Fala pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo e tudo suave com vocês? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário, pessoal. Bom, como dizem por aí as más línguas, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Será que isso aí é verdade? Bom, parece que não é bem assim na catedral, não. Aconteceu um fato aqui que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, lembrando que as redes sociais vão ser fixadas nos comentários, como o Instagram, a página lá do Facebook segue a gente por lá, tá? Também temos aí o nosso canal de cortes, canal secundário, é muito importante vocês seguirem a gente por lá, e vocês se sentirem informados. Temos o Pix, você pode ir através do Pix, que eu vou deixar fixado nos comentários, como também através do Clube Seja Membros, galera. É, meu carro aí ficou 3.600 pontos. Fora, se não aparecer outra coisinha no motor aí, né? Que o mecânico tá vendo, né, galera? Me ajudem, pelo amor de Deus aí, que o negócio não tá fácil, não, né? Bom, vamos ver aqui a matéria, então. Vamos mostrar pra vocês. É o seguinte, já não é a primeira vez que um fato desse acontece. Não sei se é um fato isolado, né, que foi uma, digamos, um esquecimento por parte da catedral. Mas aconteceu de novo, o veículo fazendo a linha... Deixa eu ver minha colinha, que a minha fonte me mandou ontem à noite isso aqui, tá? Quer dizer que a gente tá bem informado, tem várias fontes aí no Brasil, né? Ah, é o carro São Paulo Natal via Goiânia. Caracterizado como uma das viagens mais longas. Pois é, adivinha o que que aconteceu, pessoal? Acabou o óleo diesel. Nós chamamos carinhosamente de pane seca. Eita! Rapaz, é um dia 8, né? Será que não tá marcando combustível? Né? O que que aconteceu aí? Olha, é um fato bem estranho. Então vamos dar uma olhada aqui, né? No vídeo em específico, como o meu amigo mandou... Rapaz, que coisa, né? Ué, cadê você, meu querido? Ah, que achei! Vamos lá, galera. Esse aqui é o vídeo, tá? Tudo esperando, sem óleo. Faltou óleo. Alguns dizem que quebrou. Esse detalhe aqui foi lá em Feira de Santana, tá? Na Bahia, antes que eu esqueça. Chegou em determinado lugar, acabou o óleo. E aí os passageiros ficam à mercê aí, né? Outros dizem que faltou óleo. Empresa Catedral, Feira de Santana. Hoje é segunda-feira, dia 14. Desde as 4 da hora da tarde. Desde as 4 da tarde? Meu Deus do céu! Eu não sei o horário que foi esse vídeo gravado, mas... Desde as 4 da tarde de noite, então foi um tempinho, né? Que o pessoal tava lá, né? Tem umas fotos aqui que eu quero compartilhar também. Rapaz, olha... É complicado, hein? Vamos usar as fotos pra vocês aqui. Só Deus na causa, hein? Vou mostrar as imagens aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Chegou um carro aqui, né? Nem sabe se vai embarcar nele. Olha só. Aí é só Deus, né? Só Deus. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso, né? Essa situação envolvendo a... Que andando em transportes, ouve a ação catedral como queiram, né? Catedral Turismo. Ei, rapaz. Uma pancia que é complicado. Imagina os motoristas na mão dos passageiros, uma hora dessa, hein? Já tá tudo com rervo, né? Olha, é complicado. Bom, galera, então vou indo nessa. Mais tarde, talvez eu faça uma live com vocês aí, tá? Vocês aguardem aí que talvez a gente traz mais informações. Forte abraço. Tamo junto. E eu fui, galera.